Rede TV, a rede de TV que mais cresce no Brasil. E o Ministério Público Federal entregou na manhã de hoje aos dois candidatos ao governo do Estado um documento contendo orientações sobre algumas cautelas a serem observadas por aquele que for eleito. O objetivo do documento é evitar que irregularidades sejam cometidas contra o patrimônio público. Henrique Alves do PMDB chegou acompanhado de assessores à sede do Ministério Público Federal no centro de Natal para se reunir com procuradores e receber um documento com recomendações para a transição de governo caso ele seja eleito no próximo domingo. Me entregaram um documento que eu vou examinar, onde de maneira preventiva eles dão com muita responsabilidade sugestões àqueles que pretendem governar o Rio Grande do Norte. Não apenas ao candidato que poderá vencer a eleição, mas também atuar o governo para que possa na transição esses critérios, sugestões com cautela, eles possam ser preventivamente observados. O candidato ao governo do Estado pelo PSD, Robinson Faria, também esteve aqui mais cedo e recebeu o documento com as recomendações do Ministério Público Federal. A governadora Rosalba Ciarlini também receberá um documento semelhante. Nós orientamos os dois candidatos para que aquele que for vencedor nas próximas eleições, eles adotem algumas cautelas quando um dos dois assumiu o governo. Basicamente, nós os orientamos a título apenas de sugestões a formar uma equipe de transição com pessoas habilitadas, com competência na área e preservar a documentação de convênios federais celebrados com a gestão passada da atual governadora e, especificamente, mais importante, prestar contas devidamente de todos os convênios que foram celebrados. Essa é a primeira vez que os procuradores fazem esse trabalho para ocupantes dos cargos do governo estadual. Uma ação preventiva que sempre é feita com as prefeituras, desde 2009, em função dos erros que acabam gerando punições para os gestores e prejuízos aos municípios. Afinal de contas, é uma atuação apenas preventiva, é uma atuação, inclusive, pedagógica, no sentido de fornecer informações para que essa prática de haver uma transição saudável entre governos se incorpore praticamente na nossa cultura, para que não seja só uma coisa do governo atual, que ela seja algo institucional, independentemente da cor de partido político ou da pessoa do gestor, quer esteja saindo, quer esteja entrando.